Teca é uma personagem emblemática e difícil em renascer, e nas duas versões da novela foi interpretada por atrizes até então novatas. Atualmente, ela é vivida por Lívia Silva, de 18 anos. Na edição original da novela, de 1993, o papel ficou com Paloma Duarte, que tinha apenas 16 anos na época. Na primeira versão da novela, no entanto, a trama da personagem era diferente. Teca vivia num abrigo para mulheres grávidas com dificuldades financeiras, e foi lá que Buba conheceu. A personagem, que era intersexo, e não trans, a levou para sua casa já no intuito de adotar o bebê da garota. Na versão original da novela, Teca tinha uma grande ligação com Maria Santa. Foi revelado que a garota era neta de Marianinha, a irmã de Maria Santa que foi expulsa de casa grávida. A garota foi acolhida por Buba e permaneceu ao lado dela após a morte de José Venâncio, vítima de uma tocaia. Ao longo da novela, Buba se aproximou de José Augusto, e eles se tornaram um casal. Os dois assumiram o filho de Teca, que continuou convivendo com os personagens, em família. Fique ligado no Notícias da TV para não perder nada de Renascer.